Os casados também tem que se animar, os casados tem que fazer as coisas. Vocês já jogaram baralho já, não? Vocês dois assim, valendo coisas? Estão do lado de mel. O quê? Estão do lado de mel? Ah, estão do lado de mel. Pega um baralhinho pra vocês jogarem, é legal pra caralho. A cara não joga baralho valendo coisa. E eu sou nojento. Minha mãe falou, vamos jogar baralho. Eu falei, vamos jogar baralho. Jocar cheio. Sabe joguinho de pifo, faz três jogos e ganha? Tá ligado, né? Já foram nessa já, né, caralho? Ela falou, vamos jogar. Ela falou, vamos jogar. Calma, eu sou vencedor. Ela falou, eu sou um jogo valendo coisa. Coisa. Ela falou, o quê, dinheiro? Ela falou, não, eu quero coisa. Ela falou, quanto tu quer? Ela falou, eu quero cinquenta reais, se eu bater. Eu falei, se foda, eu quero um boquete. Ela falou, um boquete. Eu falei, é, cada um escolhe o que gosta. Aí eu dei carta. A filha da puta saiu com coringa e quase batida de mão, batendo a segunda carta. Tá aqui, ó. Falei, tudo bem. Quer mais? Ela falou, agora eu quero cem. Eu falei, tudo bem. Toma um cem real. Ela disse, tu quer o quê agora? Eu falei, eu continuo no boquete. Eu falei, por que você não muda? Eu falei, porque eu tenho foco na vida, minha senhora. Eu tenho foco. Eu tenho foco na vida. E agora, mãe, tô paciente, se eu bater, você vai se fodendo. Se tiver chupando, eu vou empurrar a tua cabeça aqui, ó. Você vai deixar de ser uma atária. Perdi 300 reais. Não ganhei uma punheta nesse caralho. Depois que eu descobri que aqui o boquete é 50 pila. E nem precisa jogar cacheta.